Resolvi de agora, de imediato, começar a gravar pra vocês a nossa comida da semana. Já tá praticamente tudo pronto, gente, então é só pra ficar de ideia mesmo. Oi, querida! Tô fazendo o gohan, como vocês podem ver, ó. Quando ficar pronto ele... Natal, é Natal, sem nem... Não é, gente? É a musiquinha que toca? Eu acho que é. É, então. Tô fazendo uma carne de... Gente, vocês não têm noção do que tá isso aqui. Olha, vocês querem fazer carne render na casa de vocês? Faz igual eu. Tinha quatro bifinho aí de carne de porco. Aí eu coloquei batata, cebola, pimentão e tomate. Olha, eu tô salivando, gente. A cor desse fogão. Na época eu tava cozinhando, né, gente? Então relevo. E tá vendo? Fica um caldo grosso por causa da batata. Nossa, isso aqui fica bom demais, gente. A gente faz na casa do sexto, que é bom demais. E além de que rende, né? Então é uma mistura bem legal, assim, pra quem tem bastante filho, pra quem tem família grande, né? Carne é caro. Então a gente dá uma incrementada pra em rende. Aí aqui eu tô fazendo feijão. Eu cozinhei. E aqui ele só, tá vendo? Tá sem tempero nenhum. Não engrossei caldo, ainda não engrossei nada. Eu tô tirando alguns pra congelar, ó. Eu coloco ele assim, eu vou congelar sem tempero. E daí quando eu for, conforme eu for descongelando, eu vou retemperando ele. Eu comprei esse alho aqui, ó. Do Brasil. Comprei lá no Donk. Mas, gente, eu não gostei muito dele, não. Ele não tem um gosto mesmo de alho, sabe? Eu prefiro do Japão mesmo. Então a janta hoje vai ser arroz, feijão e essa carne maravilhosa. E uma saladinha de repolho que eu vou fazer, que é de um mix. Essa daqui, ó. É um mix, sabe? Vai ser isso. Gente, tô uma péssima youtuber. Tô esquecendo de filmar pra vocês. Hoje eu vou fazer salmão. Eu já servi todo mundo. Coloquei uma postinha pra cada. Aí vamos ter salada. O povo já pegou, só falta eu. E agora eu tô fritando também alguns camarãozinhos pra mim e pra Lays. Eu comprei uma bandejinha. Aquela ali, ó. Pequenininha. Que é só nós duas que comem. O Ítalo não pode, porque é alérgico e o Luís não gosta. E vai ser essa nossa jantinha. Gente, hoje eu fiz uma carne de porco na panela de pressão. Eu comprei ela em pedação. Eu mostrei no último vídeo de comprinhas, de mercado. Vão lá ver que carne que é essa. Daí eu corto. Fiz cebola, alho, tudo. E coloco ela, refogo. Daí eu deixo uns 20 minutos na panela de pressão. Depois tiro da pressão e vou meio que dando uma fritada nela, sabe? Aí ela fica assim, ó. Meio que se... Ai, tô falando, tô salivando. Meio que despedaçando, assim. Fica bem gostosa. E daí hoje, então, a gente vai comer arroz. Essa carninha e melhor salada, gente. Salada de chuchu. A Laysa não gosta, então pra ela eu fiz isso aqui. O Luís não vai jantar hoje. Então, a Laysa comeu essa, né? De alface. E nós vamos comer esse aqui. Uns legumes enfogadinho. E... Tô fritando a cebola primeiro. Aí eu cozinhei os legumes já separados. O brócolis. Esse aqui é chuchu, vai ser de salada. Aí eu cozinhei a cenoura. E esse daqui que é broto de feijão. Como fala? Como chama isso aqui, né? Moyashi. Isso mesmo. Vou fazer tudo junto ali. Eu queria fritar na manteiga, mas não tinha. Então tinha que catar um restinho de margarina que tinha aqui em casa. Se você tiver manteiga, faz na manteiga. Porque além de ficar mais saboroso, fica um pouco mais saudável, né? Margarina não é muito bom, não. Ai, que cheiro bom de cebola, gente. Então, eu dou uma fritada na cebola. E quando ela já tá bem fritinha, eu jogo a cenoura. Depois o brócolis e depois o moyashi. Aí só tempero com tempera gosto. Sal, pimenta. O que você gosta de temperar. Esqueci de filmar depois de pronto. Todo mundo já tirou. Tem um bifinho, uns legumes. Saladinha. E pra mim eu tô fazendo um peixinho. Uma delícia aqui. E pronto. Bobrinha. Espinafre com bacon. Bastante cebola e milho. Salada de repolho. Restinho da salada de chuchu. Ovos. E eu optei salmão pra mim e pro Ítalo. Luiz não come. E a Lays, ela só gosta de salmão cru. Frito assim. Ela não gosta. Aí o Luiz vai comer o restinho de uma carne que tem na geladeira. E a Lays só vai comer ovos. Com esses aqui. Nossa. Que hoje eu tinha que mostrar isso aqui pra vocês, gente. Olha essa costelinha que eu fiz de porco. Eu temperei ela com mostarda, maionese, sal, pimenta. Um pouco de vinagre. E que mais? Acho que foi isso. Você pode pôr o tempero que você quiser. Mas é importante você pôr a maionese. Que deixa ela mais umidinha. Aí por baixo eu fiz uma caminha de batata. Levei no forno com papel alumínio por duas horas. E depois coloquei pra grelhar por mais quinze minutos, tá? Ela demora mesmo pra cozinhar. Daí ficou assim. Aí fiz o arroz. Hoje vamos ter feijão. Descongelei um pacotinho. Um pacotinho. E aqui eu fiz alguns legumezinhos. Brócolis. Tem cebola, milho e pimentão. Só pra dar uma complementadinha. E de salada vamos ter couve. Amo couve, gente. Quem mais aí gosta? Eu gosto de salada, gosto de refogado. Gosto de qualquer jeito. Essa jantinha de hoje. Deixa eu tirar do forno. Um escondidinho de carne moída. Gente, como que eu faço? Primeiro eu faço um purê de batata. Cozinho a batata, amasso a batata. Aí depois coloco manteiga, creme de leite ou leite, sal. E depois faço a carne moída. Aí você coloca uma camada, tá vendo? De batata. Carne moída no meio. E em cima coloca o purê de batata. Aí por cima eu coloquei um pouco de queijo, orégano e levei só pra gratinar. Fica uma delícia. Eu acho que tá gostoso. Pelo menos a cara tá bem boa, né? E daí a gente vai ter o escondidinho, arroz, saladinha de pepino com repolho e essa berinjela maravilhosa que minha vizinha me deu. Gente, isso aqui tá, olha, de comer ajoelhado. Que coisa mais deliciosa. Eu pedi pra ela me ensinar. Depois que eu aprender eu ensino vocês. Eu não sei se ela faz no forno ou na panela. Mas assim que eu aprender eu ensino vocês também, tá bom? No vídeo de compra eu não sei qual vai primeiro, tá? Eu mostrei o moyashi e eu falei que eu iria mostrar pra vocês como que eu faço. Isso aqui é broto de feijão. Bom, eu vou fazer ele com linguiça hoje. Eu tiro a pele da linguiça e eu frito ela. Aqui tem cenoura e batata que eu acabei de cozinhar. Eu cozinho separado só pra ir mais rápido, tá? Aí vou pôr tudo junto. Aí o moyashi eu dou uma pré-fervida nele, né? Uma pré-fervida não, uma ferventada. Deixo uns 5 minutinhos. Coloco água pra esquentar. A água pegou, ferveu. Eu coloco ele, deixo 5 minutinhos. Vou tirar daqui, né? Jogo essa água, né? Coloco ele no escorredor, tiro. E depois jogo ele aqui. Aí tempera com os temperos que você gosta mesmo. Como essa linguiça aqui já é muito temperada, eu misturo tudo. Coloco só mais um pouquinho de sal e geralmente já fica muito bom. Porque ela tem um gosto bem forte. Ela é bem temperada. E é isso, gente. É uma delícia. Hoje eu cozinhei feijão também. Cozinhei essa panela aqui. E esse daqui eu já temperei, ó. Que é o que a gente vai comer agora. Finalizei, gente. Olha como ficou. Eu coloquei um pouquinho só de páprica pra dar uma corzinha. Mas eu acho que eu devia até ter colocado mais. Eu não gosto de comida meio pálida. E pela câmera tá mais pálida ainda do que pessoalmente. Mas eu garanto que o sabor é muito bom. Aí feijãozinho. Hoje vai ser arroz, feijão. Essa carninha aqui. E uma saladinha de tomate. Vou finalizar esse vídeo porque as primeiras receitas que eu mostrei aqui, já faz um tempão que eu gravei. Então eu quero liberar logo esse vídeo pra vocês. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa seu like pra eu saber que é um conteúdo que você gosta. Pra eu tá produzindo mais pra vocês, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ah gente, esqueci de falar. Me acompanhem lá pelo Instagram. Lá a gente tem um contato tão mais íntimo. E pra você que gosta de dicas, de receitas e afins. Eu sempre mostro por lá o que a gente tá comendo. O que eu tô cozinhando. O que eu tô fazendo de janta. Então, e a nossa rotina também. Nossa, lá é uma loucura. Então me acompanhem por lá pra você ter um contato mais íntimo comigo. Tá bom? Um beijo, gente. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.